Eu estou com um jogo novo, planta vs um bicho. É bem um negócio. Olha aqui que passa de favo. Ah não, e pior que eles comem a planta. Olha aqui. Já era. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Não, não é? Já era, vou morrer. Oitava dois zumbis para me matar. 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 Esplaki. 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 Rápido, quando eu meio em mim, eu meio em mim. Rápido. Eu não meio em mim, eu não meio em mim. Eu não meio em mim, eu não meio em mim. 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 Eu acho que eu não vou dar conta dos zumbis. Eu não meio em mim. 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 Obrigado.